Pessoal, eu não sei se vocês sabem, no Brasil é proibido o charlatanismo da cura gay. Vocês sabiam disso? Não pode nem aquele negócio que você tomou lá... É, vacina antirrábica. É. Como funciona a vacina antirrábica? Mas Brasília está discutindo a cura gay. Que absurdo! Século XXI, 2012, acredite, estamos aqui, é aqui mesmo, né? É aqui, 2012, estamos aqui. Mônica Iosi vai mostrar esta discussão elevadíssima, vai. Você acredita que a homossexualidade é uma doença? E que sendo uma doença, ela tem cura? Pois é, o Conselho Nacional de Psicologia discorda dessa ideia. Ou seja, hoje no Brasil é proibido oferecer qualquer tipo de terapia que tenha como objetivo curar uma pessoa homossexual. Mas ali no Congresso Nacional, grupos de deputados e líderes religiosos discutem se essas terapias devem ser aprovadas aqui no Brasil ou não. Vou pra lá, né? Gente, nós chegamos aqui na comissão e levamos um susto. Olha aqui, olha a quantidade de petá. Está um bafo, gente, nessa sala, mas está um bafo. Antes de mais nada, qual é a temperatura média aí dentro? Está bastante alta. Mas eu não estou falando da discussão das pessoas, não. Estou falando do bafo mesmo. Eu diria o seguinte, tem um bafo homofóbico. Está parecendo uma festa, é palma. Tem 600 pessoas lá dentro, está quente, que é uma desgraça. É um show de strip. Strip? Essa casa não chegou, esse deputado. Talvez seja uma sauna gay. Uma sauna mista gay evangélica. Mais gay lá do que homem. Gay pode ser homem. Não. Não. Como não? Como é que homem pode ser gay? Homem, casa com mulher. Isso é gênero, natural e sexual é outra coisa. Por que gênero? Existem gêneros, feminino e masculino. Não, o sexo é homem ou mulher? Homem que não casa com mulher, mulher que não casa com homem. Que espécie é? Tem um casal gay de homens, tá bom? Ok. Como que você vai falar que eles são o quê? Eu não sei, eu estou querendo saber. O que é pior para um pai? Filho dele nascer gay ou argentino? Hum, aí você me pegou, viu? Eu acho bacana, eu sei que esse é um programa sério, decente. E que nós temos que propor um projeto que cure os heterossexuais. Eu acho que você está vendo outra coisa. Tirando o Tasco, é muito gente boa, inteligente, mas os dois do ladinho, gostosinho, né? Fazer um projeto de cura heterossexual para curar aqueles dois. Eu diria o seguinte, a homossexualidade sempre existiu, não é? E ela nem sempre foi encarada dessa forma. Ela já foi patologizada, já foi criminalizada. E hoje ela é encarada como a expressão da sexualidade. Então, portanto, é preciso que nós entendamos que existem homens que amam homens. Mulheres que amam mulheres. Se um gay procurasse a senhora e falasse, quero deixar de ser gay, me cura. O que a senhora falaria para ele? Vou dizer para ele que eu não sou curandeira. Então, que eu não podia curar. Em primeiro lugar. Segundo, eu ia fazer o que a minha profissão me disse que tem que fazer. Atender o sofrimento psíquico do cidadão. Mas e do lado contrário? Se um heterossexual te procurar querendo ser gay? A mesma coisa. O senhor é a favor da terapia? A favor da liberdade da pessoa procurar ajuda. Se ela procura uma ajuda, independente do que seja, o psicólogo tem que tratar de todo tipo de angústia interior. Mas e se o psicólogo chamar de cura? Aí é um programa de psicólogo, ele tem que responder isso diante do processo, porque não é cura, porque não é doença. Na minha opinião, que realmente o homossexualismo não é doença, segundo eles mesmos dizem, eu sigo a opinião deles, é uma questão de orientação. O heterossexual, ele tem essa orientação diferente. Eu tenho que correr para pegar o Silas. Muito obrigada, deputado. Pastor, queria só entregar um presente para o senhor, pastor. 165 homossexuais foram assassinados no Brasil desde o começo do ano. Vamos aproveitar o fato de que o senhor é médico, vou perguntar o seguinte, um bom remédio para a homossexualidade seria se colocar o gay lá sentado, aí se dá umas 60 doses de cachaça para ele, umas gostosas na frente. Você acha que isso seria uma terapia boa? Eu tenho um profundo respeito. Eu acho que cada um tem a sua opção sexual e ela merece ser respeitada. Ok, obrigada. Sem cachaça ou sem cachaça. Sem contar que o pessoal é super mal vestido. Aí eu não sei porque eu estaria dando julgamento e não julgueis para não ser julgado. Porque quem dá com alegria no céu brilhará, brilhará. Se a pessoa nascer gay, entendeu? Se isso é uma opção dela ou se ela nasceu em Porto Alegre, não tem muita escolha. Eu queria perguntar quem é que optaria por viver uma vida de injúria e sofrimento desde que se entende por gente. Essa é a pergunta. Ninguém opta. A orientação sexual é sentida profundamente como algo natural em nós. 165 homossexuais foram assassinados desde o começo do ano no Brasil. E eu já ouvi muita gente falando que é, não, mas eles são muito passionais, entendeu? Eles ficam com ciúme, dois homens juntos, eles se matam entre si. É o argumento que aqueles que colaboram com discursos homofóbicos usam para lavar suas mãos de sangue. Essa é a verdade. Você não pode imaginar que numa briga passional alguém vai ser esfaqueado nove vezes, ter os olhos furados e ser castrado. Credo, né? Não dá nem vontade de fazer brincadeira. Não tem como fazer graça depois disso. Pastor, o senhor pode responder agora de maneira calma? Bota aí, olha aqui. Põe aqui, eu não tenho medo de imprensa, não é nada disso, não. Ela está falando dos 150 e poucos que morreram. Morreram 50 mil pessoas no Brasil assassinadas. O índice que ela está dando é ínfimo. Vocês querem dizer que o número de pessoas assassinadas homossexuais é uma estatística de que o Brasil é homofóbico. O Brasil não é homofóbico. 165 mortes porque o de homofobia não é homofóbico. Você quer que eu te dê o número? É 0,00152. Quer dizer, já que é pouca gente, né? Não vem com esse papo. Eu só quero saber se o senhor acha que os gays vão para o inferno. Eu não acho, eu tenho conceitos bíblicos. O senhor é homofóbico, pastor? Ah, minha filha, que coisa linda. Minha filha, eu nunca bati homossexual, eu não odeio homossexual. Deixa eu falar uma coisa que você não sabe. A Bíblia que fala que Deus ama é a mesma Bíblia que diz que vai botar o homem no inferno. Mas ele também fala, ama o outro como é si mesmo. O mesmo Deus que fala sobre amor lança o homem no inferno. Preconceito é pecado? Minha filha, preconceito é um conceito determinado sobre uma questão. Eu não tenho preconceito, eu tenho conceito firmado. O homem com o homem é mais grave do que alimentar o ódio das pessoas? É pecado tanto quanto alimentar o ódio contra o ódio. Mas é mais grave do que incitar o ódio? É a mesma coisa, eu não incito o ódio. Não falei. Mas eu estou dizendo, porque você quer insinuar, eu conheço o jogo. Tchau, um beijo para você. Manda um beijo especial para o João Willis, mano. O dia que ele me respeitar, ele aprender a me respeitar. 165 homossexuais assassinados só no primeiro semestre. E eu nunca, olha, uma coisa que eu vou dizer, eu nunca vou entender esse ódio que algumas pessoas têm contra a orientação sexual das pessoas, contra o fato das pessoas serem igrejas. Nunca vou entender esse ódio. Pois é, pois é. E outra, você vê que as pessoas, elas estão, por exemplo, voltando ali na frase que eu achei incrível, não julgueis, porque quem dá com alegria, no céu brilhará. O que eu penso sobre essa frase é, cadê a rima? Porque é bonita a frase, ok? Soltou. Acho que falta alegria na minha vida, talvez. Ai, Jesus. São as aspas. É tudo gente muito instruída que estudou. É muito importante isso tudo. É legal a gente mostrar isso daqui para que você tire uma conclusão sobre uma coisa muito séria. Será que vale a pena toda essa violência, todo esse ódio, neste momento que o Brasil está vendo essa sujeirada, problemas gravíssimos de educação, a gente levar isso a ferro e fogo? Pois é, não leva a ferro. Pessoas instruídas, pessoas de educação, estudada, aí depois de velho vai virar o que? Porteiro do rabo dos outros? Vamos deixar isso para lá. Nós vamos falar agora, espero que isso vá para lá, sim, para bem longe, é isso que eu espero. É o seguinte. Corinthians do João. Sai, sai. Né? Relaxa, Bi. Relaxa. Quem é aquele cara que falou que a gente é gostosinho, cara? Aliás, eu concordo com ele. Não, que palhaçado. Não, peraí. Concordo. Que palhaçado o cara vim falar que a gente é gostosinho, hein? Eu sou gostoso pra cacete. Não, não, não. É gostosinho, não. Eu discordo. Não, gostosinho, não. Eu discordo. É ou não é? A gente é gostoso, mano. Nós somos puta gato, velho. É o discordo. Nós somos puta gato, mano. Olha que merda. É gostoso. Agora eu concordo. Olha aí, ó. Somos gato pra caralho, velho. Olha aqui, ó. Somos gato pra caralho. Olha aqui a nossa mão. É, ó. Ó, que potô. É, deixa eu ver. Olha aí. Nossa, que... Eu discordo absolutamente... Eu discordo absolutamente, vocês dois são gostosinhos. Você também, Tad, você é grosso. O Tad é encorpado. Parou, 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 parou. É, essa cabeça incita. Olha, atenção. Incita. Vamos falar... Ah, 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 ah.